Já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as novidades deste canal que está top. E já deixa seu like para aprender mais dicas como estas. Para que você consiga criar mudas de forma eficaz, é preciso fazer uma espécie de berçário. Um local onde as plantas irão crescer até o ponto de serem levadas para um vaso, serem envasadas. O que é um berçário de suculentas? O berçário de mudas é um vaso especial em que serão colocadas as mudas dessa planta, normalmente a folha. Até que ela cresça e brote de forma que fique suficientemente forte para que seja envasada em outro local. Como cuidar de um berçário de mudas de suculentas? Existem três principais fatores na hora de cuidar de um berçário de mudas de suculentas para que elas cresçam saudáveis e fortes, luminosidade, umidade e substrato. Quando tirar as mudas de suculentas do berçário? Normalmente ocorre quando a folha solta o broto, mas você pode esperar mais uns dias até ter certeza de que a muda já está bem resistente para ser colocada no vaso. Antes da retirada do berçário, deixe o vaso para onde a muda de suculenta será transplantada já totalmente pronto, evitando espola sem necessidade e causando riscos de possíveis danos à sua futura planta. As mudas de suculentas devem ser retiradas do berçário sempre que tiverem brotado ou estiverem fortes o suficiente.